E vai fechar as competições neste salto, o Matias Fari, da Alemanha. Nesse momento, o Diego Hipólito tem 14,825. O líder é o Henrique Sepúveda, que tem 14,925, o segundo colocado. O ucraniano, o Radvilov, tem 14,837. É, o ucraniano mesmo, com aquele erro que a gente podia acompanhar no último salto, conseguiu aí a segunda colocação. Aquilo que eu vinha falando, a nota de partida dele é realmente muito alta. O ginasta da Romênia, optou por um salto com um grau de dificuldade um pouco inferior ao do ginasta da Ucrania, que a gente acabou de acompanhar. Um iber duplo mortal grupado. É um ginasta da Romênia, um país que tem muita tradição nesse aparelho. É o país do Mário Andragulesco, que foi medalhista olímpico, mundial e de etapas da Copa do Mundo nessa prova. É o ginasta referência nesse aparelho da Romênia. E isso é muito importante para que cresça dentro do país a qualidade da ginástica. Isso acontece no Brasil, por exemplo, que o Diego puxa aí os ginastas no solo, no salto. O Arthur hoje é referência na argola. Enfim, então, a ginástica do país ganha qualidade com esses ginastas aí, que são referência em cada aparelho. Viu ali como ele lambuzou a mão de mel e magnésio? É, isso serve para não escorregar na mesa, que tem uma superfície não muito áspera, né? Então, essa mistura toda aí tem como objetivo... Não escorregar, né? Grudar a mão na mesa para conseguir aquela repulsão desejada. 11,650 e essa nota deixa a atleta de Singapura na última colocação. Ainda vamos ter mais duas ginastas na trave de equilíbrio. Nesse momento, a Jair de Barbosa vem em terceiro, com 14,025, 14,675 a nota do primeiro salto. É uma dupla pirueta, um salto com grau de dificuldade não muito alto. Ele fez essa opção, né? Tentar fazer, então, um salto com grau de dificuldade um pouco mais baixo. Com uma execução, talvez, que compense isso, né? Diferente do atleta da Ucrânia, que optou por fazer um salto muito difícil, com grau de dificuldade muito alto. E mesmo com aquele erro, ele conseguiu aí ficar entre os três, né? Aí, um passo um pouco grande na aterrissagem. Aí, uma dupla pirueta e um passo grande. Bom, algumas alterações...